Fala galera, beleza? Do canal do Itapajé Selvagem Temos aqui mais eu, Veltinho e o Simvão Galera, a gente aproveitou hoje para matar um Só para fazer uns fáceis com os amigos, não é não, seu Chico? Estamos aqui com um passo palhão E aí, senhor? Corta a bicha toda ou? Eu acho que é bom Que é o mesmo, mas não é para serrar É bem legalzinho Não, mas ainda dá para ele cortar aí Pode cortar, seu Chico Corta ela aí Corta aí no ponto da brasa aí Fazer a buchada do bicho mais tarde E aí, Sol? Rapaz, o bicho aí estava gordo, Gabriel Vai dar um churrasquinho bom, viu? O jeito não tem o mal restinho daquela cerveja para tirar a ressaca Deu, me defende serreira Só pitu mais tarde Pitu rima com o que? Acaba que toma pitu e tem que tomar Mas não E aí, mano? E aí, mano? Vai ter palavrão não aqui, senão ele censura o vídeo E aí, seu Chico? Tem a banda do bicho aí, tu acha que dá quantos quilos aí? Dá dez, moleado Sete quilos Sete quilos, vou deixar uma partinha para me dar para o meu amigo cowboy Oi? Bota aí dentro aí em cima desse balcão branco aí O certo é que tu manda aí cortar as costelas nesse balcão Que é para eles passarem essas pachas aqui Como é, Routinho? As pachas aqui Tirar as costelas para me arrasar mais tarde Como é, Gabriel? Vai ter uma banda para fazer churrasco ou outra banda para fazer churrasco É, outra banda para essa banda aí pode deixar para fazer churrasco aí Aí tu corta lá ou como é? Acho eu... Acho que quando eu for... Não, mas tem que ir no carro para mandar serrar, mano Aí fica bom Não, não corta ela por tudo Quem está faltando mesmo é pouco Parece um bacunhão é bem miudinho, carne Deixa o tamanho, depois você bate e for e se acaba Se acaba ou deixa, né? Vou para lá já já, mano Vai, Routinho Mas tu vem Vem, você está lá Bate uma bolinha Que hora que vamos fazer um churrasco com o bicho aí? Noite Noite, né? Eu acho que não fica filmando esse machete mais aqui, não gosta não Mas você vai tacar o telefone na minha cara, beleza Vai ver o boitinho por dentro e filmar gente longe Tem que filmar assim Tem que ter na entrevista direito Tem que ver Ficou só o pé do bicho ali, ó Só sobrou o pé Ali o couro Pode estar aí o couro que é Esse couro aí eu vou botar para secar para fazer o... Dá para fazer o que, seu Chico? Com esse couro aí? Bota no mato que não rádio nada não, velho Bota no lixo e não rádio nada não Vai botar para secar, mano, não, seu Chico? Não vai enverrar para a roupa por lá, R$1,2 Não paga nem o cara para enverrar não Vai para secar e dá para fazer uma blusa não com ele? Não vai enverrar não Vai ser espichar o trabalho que dá É, né? Confesso na vergonha hoje O que é espichar, Gabriel? Cacepa Olha a sua pilão antes de cortar aqui Tá certo, meu Chico Nós disse que vai hoje também, viu? Hoje vai ter coca, hein? Hoje vamos apostar uma coca hoje, nós O que é que é que é dito, Gabriel? Rapaz, hoje tem reforço, viu? O Gabrielzão hoje disse que vai achar mais nós Vai dar show lá O que é que tu diz aí do meu amigo Gabriel? Homem é bom de bola mesmo? Não 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 vai matar nada o meu amigo de mar não O Gabrielzão da Coda, ele disse de mim As costas já Não me enxerga que tu tem Será, mano? E aí tem muito é o que um boi tem Se fosse coragem Se fosse coragem Visualizou não ele aí? Vamos lá, né? Vamos ali então É isso aí Galatana Ele mandou rir pra mim do pastor Ele mandou pra mim Virar É E aí, seu Chico? Quanto é o... Isso aí, seu Chico? É Cadê ele mandando, né? E o Coronelzão? O Coronelzão tomou Ah, o homem tomou Foi banho com as coletinhas Foi Peço cuidado aí Que é o rio Tem ele aqui Falando lá Coronel? Pergunte aí Que hora é que nós começamos os trabalhos agora? Ei, que hora é hoje, Coronel? Começamos os trabalhos Fazer nem macu não Mas tem uns trabalhos Vai fazer o que, Gabriel? É Daniel, não é? Não Mas já estamos lá Acho que ele deve estar ocupado lá Estar na paqueta aí O que é que eu vou fazer com o meu pedaço de carne aí? Ele tá não Ele disse que hoje ia ser liberado Deixa eu ver aqui o alto dele aqui Vou dar um pedacinho Vou dar um pedacinho Vou dar um pedaço de esquivar hoje também Tá no nosso grupo aqui Então é isso aí, galera Vamos encerrar o vídeo aí Uma vez em simples aí Mostrando aí o nosso Nos fácil que ir mais tarde, né, senhor? E aí, seu Chico? Nós temos aqui, ó O maior tratador de carneiro aqui Juntos Pássaros Vinhão, calma É o nosso amigo aqui O maparista Com o Pássaros O seu Chico é gente Carinhosamente Tem isso aí, galera Valeu Se inscreva no canal aí Deixe seu like Comentário aí embaixo, beleza? Valeu Vamos aí Você pode se inscrever não, seu Chico? Papai isso aí Eu não autorizei minha imagem aí não Não autorizei minha imagem aí não Gabriel, chega aí Não, mas bicho, Maria Agora não Já leva aí, monta o folha, tá terminando, né?